Você sabia que existem regras de etiqueta para as redes sociais? O bom senso e o critério são essenciais na hora de publicar ou enviar alguma coisa. Nossa equipe foi às ruas para saber o que a população pensa sobre isso. O que é que tu acha dessas correntes que mandam? Eu não dou nem bola. É chato, muito chato. O que é que tu acha dessas correntes? Chata, suportável, né? Por quê? Porque é uma coisa desnecessária. Ignora como é que tu reage? Ignora. É tanto que eu falo, nem mando que eu não repasse, não. Já recebi, mas mandar não mandei, não. Eu só leio e apago. A senhora está lá esperando uma mensagem, aí chega a notificação, aí quando vai, vem uma corrente. Como é que a senhora se sente? É chato. Receber eu recebo, mas eu excluo, eu não me ligo naquilo dali. A senhora não gosta de receber, não? Não gosto. Por quê? Não, porque para mim ali é uma coisa que nem vai nem vem. Não influi, nem contribui. Não, não. Não contribui em nada. Eu sei que ali é ilusão. É constrangedor encher a timeline com assuntos irrelevantes. Existem manias que têm afastado alguns usuários das redes sociais. O princípio básico da etiqueta é ser educado com todos e se aprimorar como ser humano dentro e fora da rede. A gente precisa ter um pouco de atenção à importância do conteúdo que está sendo publicado. Por exemplo, aquelas pessoas que publicam excessivamente correntes em WhatsApp e outros aplicativos de mensagem instantânea. São pessoas desagradáveis, de certa forma, né? Porque o conteúdo que é publicado acaba perdendo a sua relevância. Elas geram excesso de dados nos aplicativos dos colegas, dos amigos e até de pessoas que não as conhecem. Então, é um ponto que nós precisamos ter atenção. Numa perspectiva ainda de excesso de publicação, existem aquelas que utilizam Facebook ou até mesmo Instagram, compartilhando excessivamente fotos de animaizinhos, fotos de flores. Outras publicações, até mesmo marcando pessoas em links indesejados, né? Sem falar aquelas que ainda não sabem fazer a diferença entre notícias e fake news, que são as notícias falsas. E acabam compartilhando excessivamente esse conteúdo. Então, para que a gente tenha uma relação saudável com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos contatos nas redes sociais, precisamos primeiro saber que tipo de conteúdo nós estamos compartilhando. Segundo, os meus companheiros, os meus colegas, eles estão interessados nesse conteúdo? É uma informação relevante? É uma informação que diz respeito apenas ao meu ciclo mais restrito? Eu devo compartilhar isso realmente de maneira pública?